MOHID PRODUCTION Antes tu ria do nigga, só porque eu gravava o MOHID no quarto Hoje veneras de um jeito que até te faz pensar que eu fiz um pacto Mano, não sei o que te faz acreditar que agora eu virei um astro Será que são pelas babies ou porque agora eu multiplico tacos? Me diz só o que mudou, bro Se foram barras de rosas ou se foram as chichos, bro Eu te juro que eu não sei Me diz só o que mudou, mano diz 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 o que mudou Eu preciso saber o que tá acontecendo, sou o mesmo nigga por nada mudei Mas sou com nigga que muito rirava hoje Eu me amo nigga que paga pra ver e nem falo de guito, bro Se eu tô no game é tudo graças a minha fé e nunca por feito isso, bro Preguei no chat e transformei em comprimento, bro Mas eu me pergunto o que mudou Mano, eu te juro que eu não sei Deve ser a mudança de flow Ou talvez o money que multipliquei É muita distância nes bros Eu sei que é notório, sabes que eu vazei Atrás do money, nigga, all day Já faltou mais, então tá bem Antes tu ria do nigga, só porque eu gravava umas hits no quarto Hoje veneiras de um jeito que até te faz pensar que eu fiz um pacto Mano, não sei o que te fez acreditar que agora eu virei um astro Será que são peles babies ou porque agora eu multiplico tacos Me diz só o que mudou, bro Se foram vários de vocês Ou se foram as chichões, bro Eu te juro que eu não sei Diz-me só o que mudou, oh Mano, diz o que mudou, oh Mano, diz o que mudou, oh Mano, diz o que mudou, oh Mas nada mudou de facto Minha desculpa é sempre que eu te vei errado Que Deus perdoe os meus inimigos Porque eu nunca estive preso no passado Sou o memo e que sonhava com jato Hoje faço 12 e multiplico 4 Mesmo sem reza, mano, eu agradeço Porque eu nunca te vi tudo no passado E se algo mudou, devia ser uma dream, bro Até parece um videoclip Tô numa wave a surfar como eu disse Pena que não pode estar aqui Porque eu tô guris na city da town Tô numa nave e eu acho que eu perdi o travão Antes tu ria do nigga Só porque eu gravava um monte de hits no quarto Hoje veneiras de um jeito que até te faz pensar que eu fiz um pacto Mano, eu não sei o que te fez Acredita que agora eu virei um astro Será que são pelas babies Ou porque agora eu multiplico tacos Me diz só o que mudou, bro Se foram barras de rosas Se foram estes shows, bro Eu te juro que eu não sei Diz-me só o que mudou Mano, diz o que mudou Mano, diz o que mudou Mano, diz o que mudou NYCOL 30 30 O qu